Estudantes do curso de Engenharia Mecânica da Univale de Itajaí criaram um carro elétrico e ficaram em quarto lugar em uma competição nacional que aconteceu na semana passada. A criação deles pode abrir caminho para que outros universitários da região ganhem reconhecimento no Brasil e até no exterior. Valdeci, Rafael, Guilherme, Henrique e Larissa. Essa equipe que levou o nome de Itajaí e de Santa Catarina para uma competição que reuniu as principais universidades do país. Esses estudantes do curso de Engenharia Mecânica da Univale de Itajaí criaram um carro elétrico só para competir na Maratona Universitária de Eficiência Energética, que aconteceu na semana passada no Cartódromo Ayrton Senna em São Paulo. Eles disputaram com alunos de 20 universidades e faculdades de todo o Brasil. E mesmo com tanta concorrência conquistaram o quarto lugar. Tiveram a melhor qualificação da região sul. A regra da competição era simples. Em cada carro foi colocado este aparelho que mede a quantidade de energia que o veículo gasta andando. A equipe que conseguisse economizar mais energia vencia a prova. Apesar de não ficarem entre os três primeiros colocados, os estudantes da Univale conseguiram um avanço tecnológico. Depois de fazer cálculos matemáticos e usando materiais mais leves, eles conseguiram criar um carro que anda a 30 km por hora usando eletricidade. Antes de colocar o carrinho para andar, a bateria é carregada na tomada. E em meia hora de passeio, é gasto apenas 42 watts. Com o mesmo consumo de uma lâmpada doméstica. Este professor diz que os alunos mostraram que tem talento. O resultado foi ótimo. A gente não esperava a priori, numa primeira corrida, numa primeira vez, estar um resultado tão bom. A gente sabia que a gente ia lutar contra grupos que já estavam nisso já há muito tempo. Já tinham uma estrutura melhor, já estavam mais bem preparados. Mas para a gente foi muito, muito bom o resultado. Quem incentivou os estudantes a fabricarem o carro elétrico foi este professor de engenharia mecânica da Univale de Itajaí. Ele diz que não sabia que o projeto, que começou em sala de aula, poderia sair do papel. A princípio, o projeto nasceu com uma ideia para submeter a um projeto de pesquisa. E depois o projeto virou, na verdade, um, vamos dizer assim, um projeto guarda-chuva do curso. A ideia é que ele venha puxar agora outras ideias para trabalhar com, não só com a maratona de eficiência energética, né? Que foi o nosso carro-chefe agora. Mas para outros concursos aí ao redor do país e quem sabe até no mundo, né? E pensa que foi fácil criar esse carro elétrico? O veículo custou mais de 15 mil reais. A Univale ajudou pagando parte das despesas. Além disso, para terminar o projeto, os alunos demoraram um ano. As férias foram todas voltadas em cima do projeto, do carrinho. Então, férias a gente praticamente não teve. Mas esse foi diferencial de a gente poder ter conseguido um resultado muito bom. Depois que o projeto ficou pronto, surgiu um outro problema. Encontrar um piloto que coubesse no carro que tem apenas dois metros de comprimento. O candidato teria que ser alguém baixo e que pesasse, em média, 50 quilos. Depois de muita procura, o piloto, ou melhor, a pilota, foi encontrada. Larissa, estudante do curso de Educação Física da Univale, foi convidada para um desafio, dirigir o carro ainda em fase de testes. Tinha que ser uma pessoa pequenininha e tinha que ter um peso no mínimo de 50 quilos. Aí eles me convidaram, porque eu tenho uns 56 de altura. É bem tranquilo, até porque não tem muito o que fazer, muito movimento. E o conforto também não tem... porque a gente está deitada, na verdade. Então, a gente acaba tendo visão, assim, bem na estrada. Foi bem tranquilo. Mesmo com o fim da maratona, os estudantes não param de pensar. Já estão imaginando a fabricação de mais um carro? Quem sabe, para vencer a competição do ano que vem. Isso aqui eu acho que vai ser o início, tá? O pessoal vai poder ver que realmente o que estão estudando, ele tem uma finalidade, tá? O que eles aprendem realmente funciona. E eles vão poder utilizar isso no futuro em outros projetos. Tá aí, muito legal a ideia lá dos universitários aqui da Univale. Agora faltou Juliana Senne dirigindo esse carro, né? Ficou o desafio, quem sabe, para o próximo ano... Ah, é, ela não tirou a carteira ainda de habilitação. Não pode, né? Tá certo.